Olá galera do Youtube, hoje eu vim fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente para vocês Estou aqui na casinha aqui que a gente foi nascido e criado, vivi aqui nessa casinha aqui Acho que eu já mostrei em outro vídeo aí para algum de vocês que foi no começo do canal aí Não foi todo mundo que viu, eu resolvi mostrar novamente para vocês Que eu saí daqui com 20 anos de idade, vivi a minha infância e adolescência todinha nessa casinha aqui Com meus pais, meu pai até hoje tem aqui, ele ainda trabalha aqui ainda com 81 anos de idade Mas não sai da roça, mora na rua, mas passa o dia todo aqui, só vai almoçar e dormir viu E aí eu vim mostrar hoje aqui, aí eu vim aqui, também veio comigo o zoinho, veio o shampoo Para a gente mostrar aqui meu pai, mostrar o gadinho dele aqui também, ele tem um gadinho aqui E a casa né, mostrar aqui para usar um pouco e um curral que meu pai acabou de fazer, um curralzinho de arame Mas vocês vão ver que para quem tem 81 anos de idade, está bom demais viu, bom demais o trabalho dele Fica com nós nesse vídeo que eu vou mostrar, vou virar a câmera aqui agora, vou mostrar a casinha ali como é que está a vocês Na verdade galera, quando eu postei o primeiro vídeo aí, a galera ficou dizendo, porque não reforma isso e aquilo Galera, tem certas coisas que não tem como a gente fazer nada, porque é uma coisa dele, do meu pai Ele gosta desse jeito, do jeito que ele fez está aí, entendeu, ele não tem pretensão de morar aqui Então é desse jeito aí viu galera, vou mostrar para vocês, chama, fica com nós, vou virar a câmera aqui, chama Olha aí galera, casinha como é que está, está vendo, casinha simples, já bem acabadinha, mas é meu pai né gente Meu pai tem 81 anos de idade, ele não quis energia elétrica, não quis água encanada aqui E a gente não vai estar indo de contra ele, deixa ele, daqui a pouco eu vou mostrar ele ali para vocês Que não viram ele ainda, que eu já fiz vídeo aqui, mas tem muita gente que não viu Fica com nós, vou mostrar, ele está ali conversando com o Zóinho Shampoo do gado também, olha aí shampoo do gado aí, e aí shampoo do gado Opa, boa tarde Como é que está? Tudo bom Você não conhecia aqui a área ou já tinha vindo aqui, já veio uma vez, já? Já vim uma vez já Já né? Já Pois é, aqui é o lugar que eu nasci, que eu fui criado, essa casinha aí ó É bom né? Ali era um fogão a lenha, está vendo aquela parte que eles moram? Estou vendo aquela parte ali Ali era uma cozinha que tinha e um fogão a lenha, mas aí com o tempo veio abaixo O cupim comeu as madeiras e caiu Mas é aquela coisa, tem muita lembrança né? Foi o cupim, não foi a formiga não é? Não, não Porque formiga come madeira também Como é a história rapaz? Formiga também come madeira Mentira da desgraça Ei Zói E aí Wesley Tudo bom? Olha o seu arpídeo aí Dá um alô aí pai para o povo aí que vai lhe assistir Vai lhe assistir esse vídeo aqui, eu estou mostrando aqui Aqui tem um velhinho, um chapéuzão grande, camisa bonita Um velhinho já com quantos aninhos no couro? Só oitenta e um Oitenta e um ainda está assim trabalhando? É um velho forte É Rapaz O velho de primeira é nessa pancada Quem me dera chegar a essa idade pai, ainda com a saúde que o senhor tem O velho de primeira é nessa pancada aí Pensa a Deus E é nosso viver Olha aí galera, o curral que ele fez aí com oitenta e um anos de idade, está vendo? Olha aí E aí Zói, gostou do curral do homem? Bom Curral de arame, mas caprichoso né? Bem feitinho Bem feitinho Ele tem um gadinho aqui galera O gado com a gente não é muito manso não Agora com ele Olha como é que é a cerca dele Toda certinha, está vendo? Toda alinhadinha Esse velho já trabalhou muito Olha aí como ele é com o gado dele Olha galera, o gado ele passa Ele alisa esse gado todinho aí, passa a mão E quando chega de fora é desse jeito aí Tu está vendo como é? Olha galera, esse gado aí é todo mansinho com ele Mas esse gado branco é cismado e ele só gosta de gado branco É porque o outro gado não está aqui, está ali na roça Senão eu ia mostrar a vocês Eu comprei na foto e eu comprei O que pai? Ele criou umas capoeiras Além disso A vaca enxertou com ele e não viu O qual pai? O qual? O branco Esse branquinho aqui Aí ele pegou e botou uma furcinha do bichinho Aí eu comprei E está com mais de um mês que eu dou uma raçõezinha a ele Olha galera Espera aí mano, deixa eu tirar esse gado aí que eles não quebraram Aí galera, está vendo como é que fica? Só porque a gente chegou aqui Zônio Olha o tamanho desse Olha galera Ele engorda uns bois aí Engorda, vende Só com ele Só com ele Ele engorda os bois, vende Depois bota mais bois magro no coxo Engorda A vida dele é isso aí A rocinha dele aqui Tem palma Bastante palma ele tem Na hora que eu cheguei ele estava carregando palma naquela galinhota que está ali de frente Estava carregando palma quando eu cheguei E aí a gente já labutou para ver se diminui o trampo Mas não tem homem que faça sair da roça Aí eu costumo Também trabalha na roça desde os 12 anos de idade Nasceu nisso aí Aí só para no dia que eu não aguento mais Como é o nome dessa vaca aqui pai? Mai de onça Olha o mai de onça aí Mai de onça Olha o mai de onça aí Fiquei perguntar um negócio Está gravando não? Está gravando Os boi Os boi do ré como é que fica? Tudo desconfiado Quando ele está sozinho Esse boi vai sair pai Abra o coxete aí para ele sair Pai ainda vai botar ração? Pai ainda vai botar? Não, já com medo Já com medo Eu vou mesmo é soltar Esse é irmão daquele Vem aqui, vem Vem aqui Vem marujo Vem Marujo Cuidado com esse boi Azulzinho 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 Já está aqui botando o nome No boi do seu arpídeo Dizem que o nome desse aí Azulão Aí galera Vaquinha leiteira Está vendo? Como é o nome dessa vaquinha aqui pai? Redonda Aqui é a vaquinha de leite Redonda Isso aqui é tudo mansinho Está vendo? Pois é galera E hoje eu vim Combinei com os olhinhos Para a gente vir Aqui para ele Nunca mais veio aqui ver o véi Fazer uma visita O véi Fazer uma visita ao véi Mostrar aqui O O rauzinho dele O outro gadinho dele Está lá naquela outra roça O gadinho branco É Que está solto ainda E esses aqui É os que ele dá ração Olha a gordura dos boi aí Ele não vendeu ainda Porque ele quer engordar mais um pouco Ah tá bom os boi Aquele boi azul lá já está passando Eu gosto Tá Todos os três Quantos arrobas dá esse preto aí? Esse azul Dá mais Dá quantos arrobas esse boi preto aí pai? Azulão como diz o oinho Isso aqui? Hum O dia subiu quando eu comprei não 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 lembro não Rapaz Feio estava ali Vem aí Azulão Azulão fala em 18 Quanto? 18 Não tem não? Não tem não Tem não Faz 16 né? 17 é ruim Olha Acho que tem 17 é ruim Tem 17 é ruim Ah é para chupa velho Chama para o velho Deu uma acertada Ele é pesado É pesado Se o boi dele é gordo socado Ele não tem 17 Aquele outro lá tem 20 E aquele outro tem uns 18 Viu Zoi Ele não tem traço de boi pesado não Tem É pesado Rapaz Eu vendi os bois lá agora Tá gordo Tá Tá gordo E dá dando ração ainda? Tudo Não dá Não Não faz nada Não faz nada Não se dá uma churrada Não vê se afirma os 13 Que estão aí querendo 20 de 80 É E o boi do coto Fica caro Eu vendi um oito É infelizmente Eu não sei como vocês Mexem com ração Como é que tá agora Eu vendi no fim das contas Não sei se ganha não Eu vendi no fim das contas É porque pai gosta mesmo Mas se fosse pra dizer assim Vai Tá fazendo só por Eu tava com oito lá Se eu trazer pra aqui Tinha uns pequenos Teve um que era filho de uma vaca minha Que era uma moto nova Só deu o carro E outro que fez Doze Teve um que deu quinze Um boi tudo bom Aí depois eu peguei E eu preciso de Não vou nessa não Oxi Não vou nessa não Não dá pra mexer com isso agora não Dá né Não Se eu arrependo A ração virou Oxi Eu compro os rolinhos Eu dou uma vez no dia Esses três bois Dou um pouquinho Essas vacas E esse bezerra É oitocentos e cinquenta por mês Por mês Pra dar uma vez no dia Não é duas não Uma Fica caro depois Quando você vai pra Filho Sabe por que fica caro também pra pai? Porque pai aí O boi tá gordo do jeito que tá aí Ele ainda tá dando ração Aí ainda fica mais caro ainda Meu filho Não rende O peso do boi é daí em diante É ou não é só isso? É não O que é? O peso do boi é quando ele abroça É porque aí vem a gordura né É porque aí vem a gordura né É O boi é quando ele recarcar né É Ele tem que engordar e recarcar Esses que eu vim de lá Daqui a pouco você vai fazer uma toadinha pro seu repito Três bois com um Assim Mistiçado assim bem pendurado Foi uma negação do peso que é o do mundo E os cruzados holandeses Tudo deu bom O que tem que ver Às vezes o boi Ele tá meia carne Aí o que é que ele vai dar Ele não vai É Vai ter um boi pesado Mas se dizer assim ele engordou Eu queria Eu queria pelo menos oitenta rouba Que nós só vendemos sete Não eu deixei inteiro Porque tem duas vacas lá Mas só deu setenta e Setenta e sete e pouco Oxê Mas foi sim Um bocado de boi O cara acertar ainda perto Ainda está assim Tá bom Pois é galera Aí os boi do seu pídeo aí O boião já estão gordos Mas ele ainda quer mais gordura Cento e oitenta Coisa Duzentos e oitenta Duzentos e oitenta Pra matar Mas não era luxo não Não, não é bom não Eu sei Carne É Carne Boa de pasta Eu sei É Boa de pasta É E você sabia que o de pasta vai diminuir a carne agora? É É É É Vai diminuir É É que agora É por isso que tem essa baixinha do gordo É porque o povo está projetando a carne É Não, mas essa baixinha do gordo De repente foi Mora da China que parou de pedir Viu É A China deu uma parada Deu uma parada A parada daquela história daquelas lacas loucas Quando voltar de novo Que nunca houve aquilo ali Ali é o consumidor que inventa É É Que o lacas loucas não parar ou não mata o gosto É Ali é o consumidor que secou É Mas quando voltar de novo Volta de novo pra trás É que se ele não inventar uma coisa também Ele não quer ir em frente Né Eu acho só isso É só chover bem E acertar Xampu Chama Xampu Fazer uma toadinha aí pra seu pedido Aí meu velho pai Com 81 anos de idade Trabalhando ainda E não fique com inveja dele não Viu? Tá bom Não fique não Boa tarde seu espírito Tudo isso eu vou falar 81 anos e não cansou de lutar Eu sei que a verdade é bruta Ele ainda tá na luta Jesus vai lhe ajudar Olha bem a vacaria E o currão que ele fez Parece que vocês falam Que esse homem é um reis Pelo jeito tudo assim O seu espírito também Pode seguir seu caminho Tudo isso é mais encreto Tudo que faça é certo Não saia desse caminho Vai zoinho Obrigado Quem tá dizendo é zoinho Vim visitar o patrão Vim visitar seu erpígio Que mora em meu coração Eu vim ver o seu curral E a tua criação Show de bola É isso aí galera Vim mostrar aqui um pouquinho Do sítio do meu velho pai Que eu já vim algumas vezes Mas o canal tava começando Tinha 5, 6 mil inscritos Se eu não me engano Na época que eu postei um vídeo aqui Hoje nós tá chegando A 60 mil inscritos Graças a Deus Já Isso aqui é o A garoba É já Não mostrei ainda não Mas aqui tem muita garoba Ele utiliza muito aqui Pra madeira Que é uma madeira Que você pode Que você pode É uma madeira que você pode cortar Porque ela não é nativa daqui Ela é de outro país Então ela é permitida E a base da garoba Que eu acho que a galera Que tá nos assistindo Que a maioria do pessoal Trabalha com criação Com ovelha Com essas coisas Sabe que a base da garoba É uma ração De primeira Pra engorda de criação De gado De tudo Tudo come a base da garoba E aqui na roça dele Tem muitos pés de garoba Esse pés de garoba Foi nascendo aqui Não foi pai Há muito tempo E o pai foi cultivando Cultivando Outra novidade galera Pra quem mora aí no Nordeste Tem 100% de proteína Abaixo dela Abaixo da garoba Né champú Champú já foi veterinário Ele sabe como é que funciona Né Ele sabe Outra coisa galera Que tem muito aqui Que vocês devem estar reparando É pé de licurizeiro Viu Porque quem mora no Nordeste Lá Às vezes não tem o licuri Quem mora lá Lá pra aqueles estados Lá de Ceará Que assiste muita gente Né Rio Grande do Norte Eu acredito que lá não tenha Não é todo lugar Que tem o licuri E aqui é o que mais tem Viu É licuri Olha pra aí como é Tá roça Bonito O pai tem aqui Não sei Um 50 e pouca 60 tarefas aqui É toda com o licurizeiro Todo lugar que você anda Desse jeito aí E o licuri também É muito bom Pro gado O gado remol O gado A gente pega também Quebra pra fazer leite de licuri É muito bom Então É as belezas do nosso sertão Tá meio seco agora Mas Vai melhorar Vai melhorar sim E a gente faz sempre vídeo Lá na casa do Zóinho Mostrando as coisas lá E eu digo Zóinho Vamos marcar um dia pra gente ir lá Faz uma visita lá O meu pai E a gente já mostra lá O lugar Que eu fiquei aqui Até uns 20 20 e poucos anos de idade E a gente foi pra cidade Mas o pai nunca abandonou aqui não Tá aqui todo dia Né véi É Pois é Tem que Enquanto estiver aguentando Vai aguentar muitos anos Que Deus Deus vai querer Com fé em Deus Não Quando nasceu naquilo Eu canso dizer a eles Não adianta quebrar a cabeça É Tem vezes que a gente fala Tem vezes que a gente fala Porque a gente fica até com pena Né Porque é nosso pai E já trabalhou muito Pra criar todo mundo E graças a Deus Tem Dele Sete De sangue E criou uma Oito E tudo criou pro bem Graças a Deus Tudo ele criou pro bem Porque ele soube educar Né Ele criou tudo na roça Ensinando a trabalhar Isso justamente Tem um bocado que hoje Não trabalha na roça Que nem eu por exemplo Não trabalho na roça Gosto da roça Mas não trabalho Mas se eu for trabalhar Sei que ele ensinou todo mundo Tem professor Tem uma formada agora Em farmácia Graças a Deus É farmacêutica Isso é bom demais E aí a gente só tem E a gente a vez fala Até pela luta Pai o senhor tá trabalhando muito Pra que o senhor Que ele chega no almoço Ele chega pro almoço Doze horas Ele tendia que sair uma hora Um e pouco da rua Pra vir de novo pra roça Eu digo Pai o senhor tá trabalhando De macaco Pros outros Por que o senhor Não deixa pra sair Umas duas Três horas Que o sol tá frio Mas ele não deixa E aí sabe o que acontece A gente já entendeu Que o lugar dele é aqui O lugar dele é fazendo isso Né Enquanto ele estiver assim É porque ele tá com saúde E faz bem pra ele E faz bem pra ele E faz bem pra ele Verdade E faz bem pra ele Isso aqui ele tá olhando um bicho O que é que ele tá olhando Ele tá evitando dele pensar Uma coisa ruim De ele pensar na idade dele Que já tá avançada E coisa e tal É verdade Olha os bichinhos dele aqui Cuidando O tempo vai passando E assim E assim vai É verdade Pode deixar Serpide quieto Na luta dele Se você vem aqui Pra reclamar Ele pode Parar com isso aí Que não vai dar certo Pra você reclamar A luta é assim mesmo Pois é galera Foi mais um vídeo aí Pro canal aí Vamos subir o like aí Nesse vídeo aí Do seu Elpide Que o nome do vídeo Vai ser isso A visita de Zoinho A seu Elpide O pai do Wesley Vai ser o título do vídeo Zoinho Xampu Que vem visitar aqui Valeu galera A gente se vê aí Em mais algum vídeo aí Chama com X Tchau 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 tchau